QSL, 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 QSQ, QSL, QSQ. Ai, acho que eu tô passando mal, tô sentindo um mau cheiro. É meu, peidei? Foi mal? Tô perdendo muito, Luiz. Gros credo. Ai, tá me levando dinheiro, hein? Tô te devendo, eu sei. Quanto é que eu tô te devendo, Luiz? 1.500, paga. É o quê? 2.500. 15 reais, 15 reais, confundi, foi mal. Ah, dá bem que confundiu mesmo. Te peguei, teve uma guvenha, direito, 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 cheguei no mesmo lugar, 1.500, dá 15 mesmo, paga. 15 mesmo, eu pago. O que eu pego pra tu? Daí, daí, mãe. Eu não sei se você, tu é homem, tu é vié, tu é mulher, tu é o quê? Ué, meu irmão, eu sou homem que gosta de mulher, tem algo de homem, eu pego a mulher, mas eu sou mulher, meu irmão. Normal, agora, que normal. Ah, pelo amor, vou deixar teu dinheiro aqui, ó. Daqui, ó. Daqui. Welcome to the candy show. Sai, 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 chuta que é uma cuba, pelo amor de Deus.